Tá faltando só 4 minutinhos pra o Magrão chegar quebrando tudo com linha do Uraraguari. Maria de Lourdes, coordenadora do Cine de Uberlândia, já está comigo. Bom dia, aliás. Boa tarde, né? Boa tarde. Hoje tá bom dia, boa tarde. Hoje tá tudo bom. Boa noite. Só que essa chuva aqui caiu, só que demais dá conta. Choveu, refrescou. Nossa, demais dá conta. Tomara que continue chovendo pra ver se recupera um pouquinho os níveis aí das represas, dos reservatórios. Enquanto não recupera o nível das represas dos reservatórios, nós já recuperamos aí postos de trabalhos em oferta, né? Ah, verdade. Foi pra quanto? Hoje o Cine tá com 1.400 vagas, né? Teve um aumento aí bem significativo, né? Da última semana, da semana passada pra essa. Sem dúvida alguma, aumentou basicamente 300 postos de emprego. Exatamente. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fazer um convite pra você de casa que tá nos assistindo agora. Você tá desempregado já há um bom tempo e não consegue achar uma vaga? Entra em contato comigo aqui agora, 3292-5835. 3292-5802. E a Lurdinha vai dizer pra você se tem essa vaga ou não no Cine. Se tiver, queridão, tu vai correr pra lá amanhã cedinho. Vai com a tua carteira de trabalho, vai também com o currículo. De repente, você já sai do dia de hoje pra amanhã empregadaço, né não, Lurdinha? Não, é verdade. Vamos falar, enquanto isso, das vagas disponíveis? Ó, temos entrevista amanhã no Cine pra 60 vagas de auxiliares de armazenamento. A entrevista é às 8 e meia da manhã, não precisa de pegar a senha. O salário é 949, mais os benefícios. Não precisa de ter experiência e vai trabalhar no Lisote de Freitas. Temos duas vagas de soldador industrial. Vai trabalhar com soldas industriais em estruturas metálicas. Caraca, que salário! 1.800, mais os benefícios, né? Vai pra 2.200 reais por aí. Com certeza. Vai trabalhar no bairro Santa Mônica. Sim. E duas vagas pra montador industrial. Também pra trabalhar com montagens em estruturas metálicas industriais. Salário também 1.800 reais, mais benefícios. Também é salário pra 2.000, 2.200 reais, tranquilo. Isso, também vai trabalhar no Santa Mônica. Show. Temos duas vagas pra motorista de caminhão. O salário é 1.400 reais, mais os benefícios. E vai trabalhar no Martins. Nesse caso, precisa de ter experiência. Precisa ter experiência nesse caso. Precisa. E vai trabalhar no bairro Martins. No bairro Martins. Nossa, show demais da conta, só no perímetro urbano. Só no perímetro urbano. Tem uma pessoa na linha. Vamos falar com o nosso telespectador. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Eu tô falando com quem? Como é que é o seu nome? Alô, quem tá falando? Alô. É o Luciano. Ô, Luciano, você tá falando de onde? Oi? De onde? De Araguari. De Araguari. E você tá desempregado há quanto tempo, Luciano? Quatro meses. Quatro? Quatro meses? Quatro meses. E qual que é a sua profissão? Você faz o quê? Eletricista. Eletricista. Você tá afim de voltar pro mercado de trabalho na tua área? Na minha área, sim. Ok. Perfeitamente. E você toparia trabalhar só em Araguari ou aqui em Uberlândia também, uma vez que é pertinho? Uberlândia. Uberlândia também. E você, no caso, no caso, Luciano, você é formado com... você tem curso superior ou técnico ou é de autodidata? Técnico. Técnico. Sim. Tem vaga pra eletricista técnico? Tem. Tem vaga. Tem sim. Tem vaga. Luciano, você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui em Uberlândia amanhã de manhã. Você vai vir aqui amanhã de manhã em Uberlândia. Você já vai vir com a tua carteira de trabalho e vai vir com o teu currículo. Pode te procurar, Lurdinha? Pode. Pode falar diretamente comigo. Você vai procurar a Lurdinha no Cine. Aqui em Uberlândia, o Cine fica na rua Praça Tubal Vilela, que é a Praça Central. Sim. Correto? E aí, resultado. Número 60, ao lado da Escola Bueno Brandão. Sim. Você vai falar com a Lurdinha. Tem mais uma participação. Ah, ok. Vamos ver. Vamos ajudar mais um, Lurdinha? Vamos ajudar mais um. Alô, boa tarde. Boa tarde. Falamos com quem? Com Anastácio do Ipanema. Anastácio do Ipanema. Anastácio, você está desempregada há quanto tempo? Olha, Pimenta, eu sou aposentado. Ah. Mas eu queria arrumar um jeito assim, motorista de caminhão, ter experiência. Pois é, mas você aposentou por idade. Ah? Você aposentou por idade e contribuição. Não, eu aposentei por causa de um problema de invalidez. Não, então nesse caso você não pode trabalhar. Olha, se você trabalhar, principalmente de carteira assinada, o que vai acontecer? Você perde o benefício. Eles cortam mesmo. Eles cortam mesmo, você entendeu? Então, tipo assim, tem muita gente que trabalha, mas trabalha na moita. Porque se descobrir, o bicho pega. Ok? Então tá certo. Obrigado pela sua participação. Vamos ler mais vaga de emprego. Foi bom dar essa dica aqui, Lurdinha? Porque tem muita gente que acaba descobrindo, o INSS acaba trabalhando, e o INSS descobre, dá um pau do tamanho de uma semana, aí não funciona não. É, por invalidez não pode, né? Então, temos três vagas de oficial de manutenção de serviços de pintura, alvenaria hidráulica. O salário é R$ 1.221, mais os benefícios, três vagas para trabalhar aqui no centro. Tem uma vaga de desenhista industrial gráfico, design gráfico, né? Correto. Não precisa de ter experiência, o salário é R$ 950, mais os benefícios. Temos duas vagas de frentista, não exige experiência, o salário é R$ 1.150, mais os benefícios. Pode acabar chegando a R$ 1.300, R$ 1.400, ó. Isso. Temos duas vagas de coordenador de serviço de manutenção, coordenador de equipe de serviços gerais. Sim. São duas vagas, o salário é R$ 1.200, mais os benefícios. Acaba chegando a R$ 1.400, por aí, até R$ 1.500, se brincar. É, e precisa de ter seis meses de experiência como coordenador em qualquer área. E atenção, vamos repetir só essas aqui, Lurdinha? Sim. Já cheguei ao final do Linha Dura? Essas 60 vagas aqui para auxiliar de armazenamento, a entrevista, a pessoa não passa pelo Cine. Ela não tem que pegar aquela senha do Cine, ela vai direto para a sala. Direto para a sala. Vai estar lá amanhã, às 8h30 da manhã, não precisa pegar a senha. Vai direto para a entrevista com a empresa. E nós continuamos sendo a cidade que mais gera emprego. Ainda bem, mas o Cine, Pimenta, precisa ainda de grandes melhoras pelo lado público. Uma hora nós vamos falar disso, né? Vamos falar, e vamos falar isso aqui ao vivasso, Lurdinha, ao vivasso. Obrigado pela sua presença. Obrigado pela sua presença.